Pois é, André, a gente viu muitos números aí na reportagem e para explicar tudo isso para a gente, a gente está aqui, como sempre, com o professor Laureano da Rosa, economista do NUPES, responsável também por essa pesquisa. Professor, explica para a gente como é que é feita essa pesquisa, né? É sempre bom a gente lembrar isso, a gente já explicou aqui algumas vezes no mesmo quadro. Mas como é que é feita essa pesquisa? É com base em uma família de quantas pessoas? Que rendimento que essa família tem? Como é que é feita essa pesquisa? É uma cesta que a gente chama cesta básica, familiar, e ela é feita por uma família padrão brasileira que tenha cinco pessoas. Ou seja, tem os produtos, as calorias necessárias para manter uma família de cinco pessoas bem nutrida durante o mês. E essa família que ganha cinco salários mínimos, que hoje cinco salários mínimos dá dois, quinhentos e cinquenta. E nós pesquisamos, então, são cinco supermercados de São José dos Campos, cinco supermercados de Taubaté, quatro de Caçapava e três de Campos de Jordão. E a média de tudo a gente considera como se fosse o Vale do Paraíba. E com isso nós podemos estar informando ao Vale, né? Como que está essa situação, se aumenta ou diminui. Então a gente mede a variação dos preços. E aí, para quem está em casa também, se situar, fazer as suas contas, aí tendo por base essa pesquisa também. E, de repente, se ela não tem cinco pessoas em casa, como é que ela faz, mais ou menos? Tem que adaptar um pouco a conta, né? Não, não faz diferença porque, na realidade, é importante que as pessoas entendam que a gente não está vendo a questão do preço. A gente mede a variação dos preços. Então não importa se a pessoa tem cinco famílias ou tem cinco pessoas na família, ou duas ou três, não vai importar. O importante é essa variação do preço que está tendo. E isso vai ser para todo mundo. E quanto que representa, qual é a percentual do rendimento da pessoa que está sendo gasto em alimentação, na cesta básica? É, nesse mês de janeiro, quer dizer, daquela renda da pessoa, foi 36,62%. Então, dos 2.550, 36,62% foi para a alimentação. É um número razoável, porque já tivemos melhor, já foi mais baixo, como também já tivemos, já chegou até quase 50%. Então, o ideal seria em torno aí de 30%, 25%, seria excelente, né? Mas 36% está razoável. Então, a pessoa aí já pode se preparar, separando uma parcela parecida com essa para alimentação no mês dela, certo? Por isso que eu te digo, é proporcional. Mesmo quem ganha menos, tem menos gente na família, já sabe que vai gastar em torno aí de 35, 36% do rendimento dele com a alimentação. Mas até que o valor absoluto é importante, guarde-se percentual, né? É, não tenha dúvidas. E então, falando assim, teve uma alta de quase 1%, de 0,97%. Por que teve essa alta nesse mês, de dezembro para janeiro? É, ela sempre, isso aí depende bastante, né? Dos produtos, dos preços, né? Em relação à questão, principalmente, problema climático, né? Então, muita chuva é ruim, pouca chuva, o sol, uma seca também é ruim. Então, a variação, principalmente, dos produtos, hortifruti e grangeiro, né? É muito complicado, como tomate, alface, cebola. Então, sempre tem a período de época deles e tem a questão climática. Então, por exemplo, nós tivemos agora, no mês de janeiro, né? Uma chuva muito forte, isso aí prejudica alguns produtos. Então, com isso, nós temos produtos que tiveram aumento e outros que tiveram queda. E na média, no geral, deu 0,97%. E essa deve ser a explicação, para explicar o aumento do alface, do tomate, da cenoura e da laranja, né? Que dependem muito aí do clima também, né? É, não tenha dúvida disso. É especial, a laranja, né? É um pouco diferente, porque a laranja, ela é sazonal, a questão do verão. No verão, nós consumimos mais suco de laranja. E os Estados Unidos, que consomem muito suco de laranja, tem um problema do inverno agora, nessa época, que não tem produção de laranja. Então, eles importam da gente. Então, o que acontece? Acaba a oferta sendo pequena aqui internamente. Com isso, o preço sobe. É sazonal. Todo mês de dezembro, janeiro, o preço da laranja realmente aumenta. E aconteceu esse caso. Agora, já o alface que você falou, realmente a chuva, né? É muito forte, prejudicou bastante a produção. O tomate, que na região serrana, onde teve aquela chuva forte lá, realmente prejudicou bastante. Então, a oferta do tomate está pequena. E o preço dele, então, foi lá em cima. E a baixa desse mês anima um pouco aí, talvez, quem goste. O típico brasileiro que come arroz, feijão e carne, vamos supor, né? E aqui no Vale do Paraíba, claro que não é muito diferente disso. Isso é uma boa notícia. Por que teve essa baixa nesse mês? Realmente, você vê, o arroz, feijão e a carne, né? A gente fica contente porque, inclusive, as famílias, aquelas mais carentes, consomem esse produto. E caindo o preço, eles podem comprar até um pouco mais, né? Então, nós tivemos aí, realmente, a questão da carne. Já era para ter um preço melhor mês passado e não teve. O pasto está muito bom por causa da chuva. Olha como que a chuva para a carne é bom, está vendo? A chuva é ruim para alguns produtos, mas para outros é bom. Então, o pasto está muito bom. Diminui o custo de produção de você poder alimentar o animal para ele poder engordar e ter o abate do animal. Então, com o pasto é bom, diminuiu o custo de produção e o preço caiu. O arroz tivemos uma produção também muito boa e também nós conseguimos importar do Mercosul. Então, tem bastante arroz aí no mercado. E aí, lei da oferta e da procura, se a oferta é grande, o preço cai e aconteceu. O feijão diminuiu a demanda um pouco, o preço estava muito alto, diminuiu o consumo de feijão. Com isso, também sobrou aqui no mercado interno e, com isso, o preço também caiu. Então, realmente, é uma boa notícia. Eu torno a repetir, porque todo mundo consome o arroz, o feijão e a carne e tem os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então, por isso que foi uma notícia boa. Tá certo. Muito obrigado pela participação novamente, professor. De nada. Eu que agradeço aí e convidando as tuas ordens à disposição. Obrigado. E na semana que vem tem mais um quadro Economia que Vale.